A imagem mostra um grupo de pessoas em atitude suspeita. Logo, fica claro que se trata de tráfico de drogas. Antes que eles concluam a negociação, a polícia aparece. Essa é a rotina de trabalho na central de vídeo monitoramento de Aparecida de Goiânia. Só esse ano já foram 50 mil ocorrências registradas através de 50 câmeras espalhadas pela cidade. Uma central como essa que já tem nos dado muito retorno, causando diminuição de até 30% da criminalidade na região onde essas câmeras estão instaladas. Só na praça são três equipamentos. Aqui, até quem estaciona em local proibido é flagrado e multado. Tinha assassinatos aqui, assaltos, né? Na luz do dia. Então, se você olhar hoje, não num passado distante, mas era problema demais. Além da insegurança, soluções para a mobilidade urbana são cobradas constantemente pelos moradores. É por isso que a Avenida São Paulo recebe atenção especial. Um viaduto forçado em 13 milhões de reais deve ser entregue em janeiro. A Avenida São Paulo, essa trincheira que está sendo feita aqui, ela é o principal acesso de ligação entre as cidades de Aparecida e Goiânia. E também dá acesso a 153. Aqui transitam cerca de 70 mil veículos dia. E essa obra vai trazer uma melhor fluidez para o trânsito aqui no local. A Aparecida vem passando por uma época onde nós temos um crescimento constante. Então, por exemplo, só esse ano. Só esse ano nós estamos entregando o Hospital Municipal, que é um investimento de 83 milhões de reais. A Avenida São João, que faz parte dos eixos estruturantes, que são mais 15 milhões de reais. A trincheira da Avenida São Paulo, mais 13 milhões. Ou seja, isso fora centro de especialidade, os asfaltos que foram feitos, centro de iniciação esportiva. Aparecida hoje é um grande canteiro de obras. Nós temos obras para todos os lados da cidade. Outra obra importante é o novo passo municipal. A exemplo do centro administrativo da capital, o prédio vai centralizar o comando de Aparecida. São 60 mil metros quadrados de área construída, com entrega prevista também para o início de 2019. Vai melhorar e muito a vida do cidadão e, claro, também facilitar para que a prefeitura não tenha que demandar tanto recurso para poder pagar tanto combustível em carro que fica se deslocando. Muitas vezes um documento que sai de uma secretaria para outra demorava... Às vezes demora dias. Sai de uma secretaria, vai para outra, protocolo. Então isso vai facilitar e otimizar o trabalho nosso. Eu tenho certeza que no fim a desburocratização, a facilidade para o cidadão. E, claro, o trabalho do dia a dia vai ser muito melhor.